Futebol, o técnico Luiz Felipe Escolari fez hoje uma nova convocação dos jogadores que vão atuar nos dois últimos amistosos da seleção brasileira no mês que vem. Entre as novidades estão o William do Chelsea e a volta do atacante Robinho e do centroavante Fred. A última convocação de Robinho foi há dois anos. O meia atacante Lucas e o centroavante Alexandre Pato ficaram fora da lista. O Brasil joga nos Estados Unidos no dia 16 de novembro contra a seleção de Honduras e no dia 19 enfrenta o Chile em Toronto, no Canadá.